E aí pessoal, bem vindo a mais um videozinho aqui do Prime Guns, hoje a gente vai mostrar para vocês algumas novidades que chegaram hoje, agora a gente está no dia 14 de abril, algumas coisas que a gente já tinha em estoque, a gente está repondo, vamos aqui um por um, a gente vai explicar rapidamente, a gente tem aqui dois tipos de armas, são todas armas Air Guns, são todas as armas Air Guns, isso é, disparo, munição metálica, vamos começar aqui pelas armas de chumbinho, então chumbinho dispara, chumbinho pellet, já bolou, igual carabina, famosa Gamo PT-85 Desert, capacidade de 8, 2x8, são 16 chumbinhos no total, a gente tem ela, tem a PT-80 também da Gamo, então tamborzinho, rotativo para 10 chumbinhos, a gente tem aqui a famosa Sig Sauer P226, magazine também muito parecido com o da Gamo, tamborzinho de 2x8, 16 tiros total, blowback, temos a incrível P320, Sig Sauer também, licenciada pela Gamo da Sig Sauer, blowback, capacidade de nada mais, nada menos, nada mais, nada menos, do que 30 chumbinhos, chumbinhos pellets, já bolou, 30, uma alta capacidade, temos também a PT-85 da Gamo, blowback preta, igualzinho a Desert, vou fazer aqui um comparativo, pessoal que não conhece, mesma arma, uma, no corpo Desert, a outra toda a frente, a famosa, tá, blowback, mesma coisa do magazine, 2x8, 16 tiros, C-15, uma arminha um pouco mais compacta da Gamo, também chumbinho, trabalha bem com esfera de aço e chumbinho de Abolô, todas no calibre 4,5mm, blowback. E um lançamento aqui que é importantíssimo trazer para vocês, pessoal, uma das primeiras 1911 de chumbinho, pellet, de Abolô, calibre 4,5mm, também são dois samborzinhos de 8, rotativo aqui, colocou chumbinho aqui dos dois lados, acabou aqui, gira, acabou, gira, coloca na arma e atira, não é blowback, ferroiro fixo, slide metal, corpo polímero, tá, lançamento da KWC, uma baita pistola, revólver, Gamo, PR-776, famoso, não utiliza cápsula, né, que imita munição, vão dar chumbinhos aqui direto no tambor, e aí a gente tem as pistolas de esfera de aço, vamos começar aqui do começo, a gente tem a Gamo V3, corpo polímero, metal slide, ela não é blowback, ela faz uma simulação de blowback, tá, é como se o cão fosse armando o ferroiro dela, uma arma com uma empunhadora tática, bem confortável, uma das primeiras pistolas CO2 produzidas, né, pela Gamo, parece uma imbelzinha, bem bonita. ASG, a 1911 STI, Dutch One, blowback, tudo CO2, semi-automático, blowback dela não é um blowback realístico, mas é um blowback bem, bem, bem confortável, viu gente, a gente tem vídeos explicando melhor cada produto desse. A Uzi M11, semi-automática, não blowback, feito em polímero, revolver M761, Rossi, utiliza aqui as cápsulas, estão na caixa, capacidade para 6 tiros, full metal, double e single action, C11, pessoal, a gente tem a C11 calibre 4,5mm e 6mm, a gente vai pro ar amanhã, o vídeo comparando as duas pistolas, né, por que que existe uma Ergan 6mm e não existe mais, então a gente explica bastante sobre isso daí. C11, boa, bonita e barata, a famosa, W129, CZ300, blowback, metal slide, corpo em polímero, uma pistola campeã de vendas aí, viu, a arma que mais vende no Brasil hoje. P45, essa daqui é uma pistola PCP, a gente tá vendendo ela com dois magazines, tanto magazine PCP como magazine só dois, então você tem dual power, né, nessa pistola. Revolver, coat single action, revólver do Velho Oeste, dispensa apresentações. O primeiro revólver do Velho Oeste fabricado, né, pra pressão, em calibre 4,5mm, Ergan. E por último, a gente deixou aqui pra vocês conhecerem o novo lançamento da KWC, a Taurus 24-7, não tem as marcações, marca KWC, 24-7 G2, blowback, full blowback, full metal, metal slide, magazine metal, clero metal, tá, todas as travas funcionais, ambidestra, a gente vai fazer ainda um videozinho mostrando um pouco melhor essa, beleza? Pessoal, tá aqui um pouquinho das argâncias que a gente tem lá no nosso site, www.primegunst.com.br, acessa lá, vamos ver os lançamentos, novidades, o que já é velho aí no mercado, vocês já conhecem, tá tudo lá, melhor preço do Brasil. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!